Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer dançando no arrasta pé Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer nos braços de outra mulher Faz mais de uma semana que ela não quer futricar Não quer futricar, futricar comigo Faz mais de uma semana que ela não quer futricar Não quer futricar, futricar comigo Se eu for futricar com outra, ela quer brigar Ela quer brigar e diz que sou bandido Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer dançando no arrasta pé Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer nos braços de outra mulher Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer dançando no arrasta pé Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer nos braços de outra mulher Faz mais de uma semana que ela não quer Faz mais de uma semana que ela não quer Não quer fudricar, não quer fudricar Não quer fudricar, não quer fudricar, fudricar comigo Não tem homem que vive sem comer a carne crua Se eu não fudricar em casa eu vou fudricar na rua Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer dançando no arrasta pé Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer nos braços de outra mulher